Ele autoriza! A saída é do CSE! Revolução do Zé Paulo... Que presentaço Zé Paulo pra fazer! Chega do CSE, pintou o chute do mercado! Castigado pelo abandono da atual gestão, o estado de Juca Sampaio em Palmeira dos Índios estava entregue à própria sorte. Parte dos pertences catalogados pelo clube, que serviam para o uso pessoal dos jogadores, sumiram, conforme denúncias ao Estadão. Segundo Manuel Pinheiro, novo diretor administrativo do estádio, as condições encontradas são precárias. Não foram repassados cinco televisões por parte da Federação Alegre de Futebol. Nós só encontramos duas, não encontramos três, encontramos duas. As três fizeram doações, segundo foi o que me foi repassado. fogões, que eram cinco, nós encontramos três fogões. Geladeiras também, que eram cinco, encontramos três. Duas, ninguém sabe aonde se encontra. Até porque as cinco que tem aí, das cinco, duas trouxeram de casa. Geladeiras que não têm as mínimas condições para estar aqui. Isso aí. E outras coisas, né, que segundo, depois, né, conversando até com o Zé Leão, algumas coisas que foram compradas em 2014, né, estão faltando. Mas, é como se diz, eu recebi, fiz um relatório daquilo que eu recebi, aí o que está faltando, eu queria que a direção, que deve tomar alguma previdência, o que é que vai ser feito, o que não vai. Agora que muitas coisas estão faltando aí, está. A prova é tanto que até o material esportivo, bola não tem uma bola. Não tem uma bola. Tênis não tem, chuteira não tem, material de jogo só tem um material completo, o restante de todos eles faltando, muito material danificado. Muitas coisas, realmente, a gente lamenta, né, pelo que está acontecendo. Então, a pergunta é, aonde é que se encontra o restante do material? O presidente do Tricolorido palmeirense, José Leão, afirmou à reportagem que na próxima semana o diretor fará todo o levantamento para tomar as devidas providências. Outro ponto levantado pelo Estadão foi a situação do gramado. As condições que nós encontramos aqui no campo do estado de Juiz de Sampaio, realmente, estava caótico, né, não tinha como, seco, falta de cuidado. O que estava acontecendo aqui era falta de cuidado mesmo. Estava faltando que alguém tomasse conta. Hoje, graças a Deus, a situação é melhor. A gente já contratamos um pessoal que entende do assunto, né, que trabalha nessa área. A situação hoje do gramado é bem melhor do que há 15 dias atrás, né, com o veneno que nós compramos, para você ter uma noção. Aqui tinha 90 buracos de formigueiro. 90. Não era 2, não era 9. Tinha 90 buracos de formigueiro. Aí você tira, né. O campo estava aqui em barro. Aparecia o barro. Não tinha mais, em algumas partes, grama. E a gente está tentando, replantando, aguando, colocando os adubos necessários. Tudo que está sendo pedido por parte daqueles que estão à frente do gramado, nós estamos tentando, né, viabilizando com uma parceria aí, para que a gente possamos ter esse gramado em perfeitas condições para o início do campeonato. O pessoal esteve aqui no dia 22, né, do mês passado, né, que vieram fazer a vistoria. Fizeram algumas reclamações na questão do gramado e também na questão do alambrado. Até porque foi assinado um TAC para que, se pudesse, logo após o campeonato, derrubar esse alambrado. Que a maior questão do Juca Sampaio é o alambrado. Que realmente não tem a mínima condições. O assessor de comunicação da FAF, Alan Jones, falou pelo telefone à reportagem sobre a vistoria realizada no último dia 22. Bom, lá no estádio do Juca Sampaio, que recebeu uma vistoria da Comissão de Inspeção da Federação nessa semana, vai ter que passar por algumas reformas pontuais, principalmente no gramado, que está muito castigado. A Comissão da Federação reprovou o gramado do estádio do Juca Sampaio, então esse gramado vai ter que passar por alguma reforma, recuperação nesse mês, para poder já receber jogos a partir do mês de janeiro do Campeonato Alagoano. Então, o CSE, a Prefeitura de Palmeiras dos Índios, vão correr contra o tempo para poder deixar o gramado apto para receber jogos. As outras reformas pontuais, lá no Juca Sampaio, são coisas simples. É uma ou outra reforma nos hostiários dos atletas, da arbitragem, nas cabines de imprensa, no acesso dos torcedores e dos clubes que forem acompanhar os jogos. Então, essa preocupação a Federação tem tido com os filiados, e principalmente com o CSE, para que o estádio já possa receber jogos a partir do mês de janeiro, pelo Campeonato Alagoano 2017. A situação para encontrar caminhos caberá à nova diretoria do CSE. A gente espera que até lá possa estar hábito para a prática do futebol. É isso que nós esperamos. Legenda Adriana Zanotto